Guimei, presta atenção. A gente fez o Eu Nunca com o meu canal já faz muito tempo. Já faz muito... Eu e você? Tava eu, seu Alex? Eu e a patroa e você. Ah, eu e você e o Alex. Agora, temos um atualizado. Certo. Você vai beber quando você já fez, valeu? Fechou. Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais pra citar o que é o reggae. Não, eu só bebo quando eu já fiz, né? Guimei, você acredita que o óleo do meu não tô nem aí? Também. O óleo do meu não tô nem aí, uai. Tô vendo mesmo. É isso mesmo, tá certo. Eu nunca derrubei meu celular na privada. Já. Eu não. Você já na privada? De onde, Guimei? Já, de casa mesmo. E aí, você enfia a mão? Fih. Mas você fez cocô, xixi? Não, não. Só xixi, só que bem na hora já tinha ido. Tipo, tinha apertado a descarga, aí pô, eu não sei se eu fui me mexer, pum! Aí eu falei, nossa, aí já puxei. Já puxou o canário. Eu nunca conferir o celular da arroba sem ela saber. Ah, minha arroba é a patroa, né? Eu já não comecei a relação, já. Olha, eu não bebi, eu vou beber. Hoje em dia não mais? Não mais. Você tem a senha? Não, nem um, nem outro. Tipo, nem ela tem a minha e nem a outra. Você fica nervosa, ela pegar o telefone? Não, não. Ah, Guimei, mesmo não fazendo nada de errado, dá um nervosinho. Vai, dá um abraço no coração. Você fala assim, meu, vai que alguém me mandou alguma coisa. Eu acho que isso é verdade, eu acho que já tá na natureza, já vem, mas eu acabo, ela até olha assim, não, eu falo, fica tranquila, pode mexer. Ou, sabe aqueles negócios de aeroporto que você vai passar? Sim. Me, eu vou passar naquilo toda vez, me dá uma dor, me nervou, me dá uma dor barriga. Eu falo, meu Deus, colocaram uma droga no meu bolso, eu tô com revólver, não sei o que, eu fico assim, desesperado. Falo, meu Deus, tô traficando um animal, tem um cachorro aqui escondido, sei lá. É isso mesmo, é só a sensação de que vai passar por algo. É, eu nunca dei um tempo no meu relacionamento sem a mídia ficar sabendo. Nunca? É, não, eu vou nunca. Não? Eu nunca errei o nome da pessoa que eu tava. Eu já. Deixa eu ver. Ah, não tá com a edição tempo. Em qualquer vida, né? Ah, em qualquer vida. Em qualquer vida, né? Você tem mais de uma vida? Agora, é, agora, é, agora. Em qualquer vida, né? Já, né? Já. Óbvio. Eu nunca dei beijo triplo. Já. Em qualquer vida, tá, Guimê? Eu nunca me machuquei fazendo alguma posição diferente na hora H. Hum, não. Tem alguma posição diferente? Não, também não. Também não. Eu nunca fiquei pelado em uma festa. Não. Também não. Eu nunca bebi até esquecer onde eu tava. Eu já. Eu já. O que você bebe, Guimê? Eu começo, é, às vezes, quando eu tô mais lightzinho na brejinha, mas eu tenho uns amigos que bebem forte, viu? Eu não sei, né? Talvez a gente já tenha se encontrado por aí, tomar numa junto. Talvez a gente já tenha encontrado aí, encontrado. E assim, e aí quando chega a hora dos shots, né? E eu sou esse amigo que eu vejo, mano. Eu não corro na barata. Mas posso falar? Você tá meio bêbado. Eu achei que tem alguém que fala, só um shot aí, todo mundo vai e você vai. Aí você, não, aí já era. Já era. Aí quando vai do cara, misturou tudo, não sabe o que tá acontecendo. Mano, eu já cheguei no lugar falando assim, não, vou beber um ginzinho, porque também é mais light. Sim. Tô malhando aí, quero light. Aí eu começo no gin, aí essa que é a merda. Porque depois eu passo pra vodka, já misturo os dois. Aí dá a vodka, começa o shot. É, não, é isso aí, isso aí. Começou, já era. Quem bebe mais? O seu, Alex? Os dois e, cara, hoje é pau a pau, mas ela acaba bebendo muito mesmo, assim. Ela já teve dia que, eu acho que é igual aquela música lá, né? Eu achei que eu casei com a mulher que, tipo, não bebia, mas ela é barril dobrado. Bebe, mano. Bebe. Eu nunca fiz compras no cartão de crédito de alguém sem avisar. Não. Eu já não da minha mãe. Você nunca fez da Alex, não? Não, e o do meu pai, eu tinha que pedir muito, muito, muito. Na minha época, então... Eu nunca mergulhei de roupa na piscina em uma festa. Ah, já, assim, em casa, já. Tipo, com o lado, com roupa e tudo, com o lado, só com o celular aqui não, mas eu acho que até carteira. Eu nunca quebrei algo na casa de alguém e não avisei. Já. Não, não. Quando era mais novo, já. Só coloca assim de lado, sabe, disfarçando, sabe? Ah, sim, sim. Eu nunca entrei de penetra numa festa, cara. Hum, deixa eu ver de penetra. Não, não. Eu nunca fiquei animado vendo nude que o arroba me enviou. Já. Já. Alguém, você e Alex, vocês mandam nude pro outro? Ah, já mandou alguns assim já, eu e ela. Mas hoje em dia não tá mandando tanto não, mas... Eu acho que até é uma questão. O que ela fala do nada, assim, se ela manda um nude, assim? Ah, às vezes eu acho que, por exemplo, esse negócio de saudade, né, é complicado. Aí, às vezes, na saudade já aconteceu, né? Você vai, pô, pensa na gata, você já faz aquela sensualidade, é, sensual picture, né? Já manda pra... Você é palpicture, né? Aí já, aí a gata já volta com outra, ixi, aí tá indo. Eu nunca usei objetos aleatórios para me aliviar. Não, o homem não pode usar objetos aleatórios como? Não, tem ninguém. É, a galera falou que tem uns, mas não. Não, também não. Eu nunca brochei. Já. Ah, já, já. Eu nunca fui traído. Eu, deixa eu ver. Ah, já não. Ô, Guimela, você já tinha namorado? Assim, eu namorei uma vez mais sério. Tá. E algumas outras vezes eu namorei rápido. Uma das vezes que eu namorei rápido, assim, foi até eu que quis largar, assim, de, pô, ah, não tá na vibe. Mas a outra vez foi uma parada, assim, tipo, a mina que eu tava achando que tava abalando e tal, aí a mina foi num rolê, beijou uns caras e tal. Uns caras, não é nenhum. Uns, né? Nenhum, não é uns. E aí, os amigos também, viu, aí... Cara, é quando o amigo vê, é foda, né? Porque a nossa paz acabou. A partir do momento dos amigos teus vê, não parasse e falasse na cabeça, né? Meu Deus. Eu nunca vi filme adulto e imitei posições. Não, não. Eu nunca deixei escapar o segredo cabeludo de alguém. Não, eu também. Cara, eu acho que também não. Sou super bom no segredo. Quando é segredo, né? Sim. Eu nunca tive uma sogra que não gostava de mim. Deixa eu ver. É... Não, também. Já, eu já. Eu não. Eu, graças a Deus, tive muita sorte com o sogra. Eu já tive sogra que não aceitava que o filho era gay, então a questão não era eu. Eu nunca tive fantasia sadomasoquista. Já teve? Não, não sadomasoquista, mas essa parada mais selvagem, né? Mais... É, você já teve fantasia disso? De data-rapa, de... Ah, já, já. Tipo assim, a gente, às vezes, a gente gosta, né? Tipo, por exemplo, eu falando por mim assim, até, né? Para a gata, às vezes, ah, não está, me dá, vai ficar mais... Ô, Guimê, mas você pede pra eu te dar tapa também? Cara, já me deu, acho que meio bêbado assim, já me deu uns na cara, assim, né? Já, já. Já rolou isso aí, já. Mas arranhada que você acorda todo arrebentado. O que aconteceu? Eu nunca participei de um bololô. Eu já. O que seria o bololô? A revoada? Nas outras vidas, aquela revoada que vocês vão, vocês vão, vocês não, né? Os MC ou os meninos vão e pegam um monte de menina, e faz aquele bololô, troca de menina. Cara, eu, assim, não vou mentir em cima disso, eu já curti bastante solteiro, ia com os amigos, e a gente ficava com as meninas, mas depois de, né, casado nunca mais, e também nessa época de solteiro, eu era um cara que, a minha frequência não era essa, eu era muito mais de ficar com uma menina, tipo, ah, tô solteiro, conheci uma menina e ficava com ela, tipo, ficava você já pagou por sexo, Guilherme? Já. Já até, tipo assim, sendo molecão e por curiosidade, né, porque a curiosidade... Mas quando você era moleque, você tinha dinheiro pra pagar? Ah, mas o amerrequinha, né, nós... Não, nós íamos nos mais baratos, né? Nós íamos nos mais baratos, cê é louco, as promoções lá quebradas. Black Friday. Eu nunca tive rixa com alguém da minha profissão. Ah, deixa eu ver. Não, rixa não, é igual eu falei, assim, as pessoas que eu... Eu não faço o favor de colar, não gostar, cada um fica num lado. Tem gente que cê não gosta, que eu te acho tão tranquilo. Então, eu sou, irmão, de fato, e eu costumo ter uma energia, assim, que eu sou muito ligado a isso, assim. E, meu, pessoas que batem essa minha energia, como foi com você e com várias pessoas que eu adoro e amo, eu sou isso aí, sou mil grau. E as pessoas são mil grau comigo também. Mas quando já não bate essa energia, quando eu acho que a pessoa tem um ego maior que tudo, ou quando a pessoa tem uma brisa ali que já não conecta, aí eu faço questão de nem colar, mano. Eu não forço, não quero colar, não tenho proximidade. E aí, falando assim, de pessoas que eu não gosto. Eu digo que eu nem... Com todo respeito a elas, eu acho que eu nem faço questão de gostar ou não gostar. Eu acho que elas nem fazem parte da minha vida. Eu nunca fiz amor no baile. Já, já. Assim, amor não, né? É, o baque novo. O baque novo. Mas no meio do baile, tipo, na pista? Ah, por causa de ser MC, né? Você tem muita oportunidade, né? Então, não na pista. Mas, por exemplo, pega um... Um camarote. Um camarote. Essas coisas meio ali, né? Meio aleatório ali do que rola. Às vezes, um estacionamento. Essas coisas. É verdade. É verdade, é verdade. O Guilherme, que negócio que você falou no outro vídeo, é engraçado que é verdade. A gente, que é artista, às vezes chega as coisas muito fáceis. A gente tem que colocar a cabeça muito no lugar, né? Que chega muito fácil pra gente. Qualquer lugar, você tá na festa... Cara, se você tá numa festa, o que chega... Chega de tudo pra você. De tudo, exatamente, exatamente. E assim, eu mesmo sou aberto a curtir pra caramba, conhecer coisa nova. Sou um cara que não fico privado. Então, tipo, pô, tô com uma curiosidade, quero fazer isso, quero viver isso aqui. Vou fazer. Mas é aquilo. A gente tem que tomar consciência de quem tá com a gente de verdade. Porque às vezes a pessoa vai lá e faz uma parada, e aí no outro dia ela vê que tava num ambiente totalmente diferente. Verdade. Eu mesmo já estive em ambiente que eram destruidores, assim, tá ligado? De tipo, se eu não tomasse cuidado, podia acontecer algo ruim pra mim. Alguém pegar e, por exemplo, furtar alguma coisa minha. Porque eu me dava essa... Mas nunca te furtaram, não? Já me furtaram? Muita coisa minha. Olha, eu não. Comigo assim, irmão, eu tive pouco azar nisso. Já aconteceu óculos, essas coisas em carro. Pessoas que, tipo, eu comecei a me ligar. Porque eu falei, eu louco, andei com a pessoa três vezes, três vezes, sumiu três caras. Ó, última. Eu nunca enviei fotos íntimas pra pessoa errada. Nossa, não te agrada, Deus. Não, também não. Também não? Não, também não. Presta atenção. E aí